Estrela, Estrela Estrela, Estrela Como ser assim Tão só, Tão só E nunca sofrer Brilhar, Brilhar Quase sem querer Deixar, Deixar Ser o que se é No corpo novo Da constelação Estás, estás Sobre uma das mãos Estás, estás E vais E vens Como um lampião Ao vento frio De um lugar qualquer É bom saber Que és parte de mim Assim como és Parte das manhãs Melhor, melhor É poder gozar Da paz, da paz Que trazes aqui Eu canto, eu canto Vou poder te ver No céu, no céu Como um balão Eu canto e sei Que também me vês Aqui, aqui Com essa canção Eu canto e sei Que também me vês Aqui, aqui Com essa canção Que todavía S need Nem Aqui, aqui Se no Se no Se no Se no Se no Obrigado.